Reunidos no Hotel Hilton, em São Paulo, na tarde de quarta-feira, presidentes dos clubes que integram a Libra optaram por prosseguir com a negociação de seus direitos de transmissão com a Globo. Esse é o tema que o Capelo vai tratar aí. Como resultado, a trama da Liga mudou. De novo. São três frases porque eles optaram pelo ponto para dar ênfase nisso aí. Quer dizer que, então, tudo que caminhava para a unificação, agora pega outro caminho. De novo. Exatamente. É uma semana muito decisiva, inclusive, por um assunto que vai impactar todos os clubes do futebol brasileiro pelos próximos anos. Então, deixa eu fazer aqui uma reconstituição do que aconteceu na quarta-feira. Vai parecer um pouquinho linha direta, mas a gente vai fazer uma reconstituição. Quarta-feira, reuniram-se os presidentes da Libra em São Paulo, no Hotel Hilton. E aí estamos falando de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória. E mais alguns outros clubes também. Esses são, acho que, os mais importantes. Eles assistiram a uma apresentação feita pelo Silvio Matos, que é um publicitário contratado pela Codajas, que, por sua vez, é assessora da Libra em toda essa história. E o Silvio Matos, ele apresentou aos presidentes o seguinte. Há três opções. A primeira opção seria vender os direitos de transmissão para a Globo, que fez uma proposta de 1,3 bilhão de reais por ano por esses direitos de transmissão. 1,1 bilhão é fixo, 200 milhões é o mínimo garantido de pagamento em cima de pay-per-view. Então, se o pay-per-view... Senhor. Só um detalhezinho aí. É a primeira vez que a gente chega na Casa do Bilhão? Não, não, não. Os direitos de transmissão no Brasil? Essas propostas já estavam... E, assim, aqui são os direitos só da Libra, né? Não é Libra e Forte. Não são os 20 clubes. São só dos nove clubes que hoje estão na primeira divisão e que pertencem à Libra. Então, 1,3 bilhão, 200 milhões são garantia de pay-per-view, que se vender mais pacotes gera mais dinheiro, os clubes podem arrecadar mais. Mas, no mínimo, 1,3 bilhão. A opção número dois era criar uma agência e ter um investimento do Mubadala, Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, que a gente já citou aqui várias vezes, eles ainda estão tentando entrar no jogo, e eles garantiam ali um pagamento um pouco maior, mas eles teriam como contrapartida pegar um percentual dessa receita para eles ao longo de um determinado prazo. A terceira opção era a unificação com os clubes do Forte. A gente comentou sobre ela aqui na última participação. Havia ali uma proposta de unificação para que os clubes fizessem a venda juntos. E aí não seria só uma venda da Libra, seria Libra mais Forte, mais Grupo União. O ponto que avançou nessas últimas duas semanas em relação a isso é que a Libra, como já tinha 1,3 bilhão da Globo, já tinha essa proposta na mão, disse ao Forte, olha, vocês querem juntar, muito bom, vocês têm que garantir para a gente que pelo menos 1,3 bilhão a gente vai receber. Então os investidores do Forte disseram, ok, eu te dou essa garantia, vocês vão receber esse valor, só que a partir de 1,5 bilhão passa a ter uma divisão de receita comigo, com o investidor. O que aconteceu? O Silvio Márcio está apresentando isso para os presidentes, todos ali perfilados em volta dele. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela interrompeu, ela disse, o Palmeiras não quer vender percentual. Seja para o Mubadala, na opção da agência, que é a opção número 2, seja para os investidores do Forte Futebol, opção número 3, não interessa ao Palmeiras vender percentual. Ela acha que é mais seguro fechar com a Globo, que não tem percentual cedido para ninguém, nenhum terceiro vai colocar a mão em parte desse dinheiro, e ela já está mais confortável com a Globo, que já é transmissora do Campeonato Brasileiro há muito tempo, etc. A Leila Pereira puxou esse movimento, e a partir dela, Júlio Casares do São Paulo apoiou, Red Bull Bragantino estava representado pelo André Rocha, também apoiou, o Santos e o Corinthians foram por último, mas também alinharam, o Flamengo também está de acordo, então os clubes decidiram prosseguir nas negociações com a Globo, o que significa que Mubadala não interessa por enquanto, e aquela unificação que era possível com os clubes do Forte não acontece mais neste momento, os clubes vão vender os seus direitos separadamente. Então, feita essa reconstituição, eu passo a bola para vocês para não virar monólogo, mas tenho muito mais informação ainda, Barreto. Bom, eu acho que a gente, o disclaimer já está feito, né, quando entra o novo Globo na história, nós estamos aqui, né, num programa de um canal do Grupo Globo, debatendo um tema que tem o interesse da empresa. Então, né, quem quiser fazer as suas ressalvas, estará no seu pleno direito, mas a gente está aqui tentando manter a isenção jornalística aí, diante desse episódio. E a gente hoje falava sobre como a Liga deveria ser a responsável por cuidar de questões como... Calendário. Calendário. O gramado. Calendário de novo. O gramado de novo. Mas cada vez, né, Capelo, que a Liga chega num impasse envolvendo a venda de direitos, a gente fica um pouco mais distante de ter essa unidade na organização de um campeonato, né? É muito curioso, Barreto, porque lá atrás, quatro anos atrás, se imaginava que o dinheiro da televisão e o dinheiro dos investidores pudesse ser um catalisador da união dos clubes para que eles finalmente fizessem a Liga. Passados esses quatro anos, o que está claro já? O dinheiro da televisão foi um motivo de divisão e o dinheiro dos investidores também virou outro motivo de divisão. Então, por essa via, não haverá Liga. É possível ainda que os clubes façam a venda dos seus direitos separadamente e aí decidam fundar uma Liga para organizar o campeonato sabendo que cada um está de um lado em relação à venda? É possível. É provável? Acho que não. Mas aí entra um pouco de achismo da minha parte e a gente vai descobrir nas próximas semanas. Agora, uma coisa que é importante aí é a Leila Pereira ter puxado esse movimento para fechar com a Globo, para prosseguir com a Globo, foi de uma frustração enorme para os clubes do Forte Futebol e do União. porque nas últimas duas semanas eles estavam em contato com a Leila para que a Leila apoiasse essa unificação. Então, quando começou a reunião, o que todo mundo esperava, inclusive eu tendo falado com muita gente do entorno, era de que o Palmeiras iria buscar a unificação. O São Paulo, o Bragantino estavam mais propensos para a Globo, mas o Palmeiras buscaria a unificação. E a Leila virou na reunião. Ela adotou uma posição totalmente diferente daquela que se esperava dela. E isso deixou muita mágoa, muita irritação entre clubes que estão do lado do Forte Futebol. E esses clubes agora estão sob uma pressão muito grande, porque eles vão fazer a venda dos direitos de transmissão deles, mas eles ainda não começaram essa venda, eles vão começar essa venda agora logo depois do Carnaval, então eles vão ao mercado para buscar propostas. Eles vão partir para uma negociação com a Globo, sabendo que a Globo já está encaminhada com a Libra, que já tem um valor, o valor que vai sobrar para o Forte. Talvez não seja aquele que eles estão esperando, mas isso é algo que vai ser descoberto daqui em diante. E o que é mais importante é a diferença entre os valores. Por quê? A Libra está vendendo os seus direitos para a Globo e está tendo 100% do dinheiro para ela. Essa foi a opção que fizeram os presidentes. O Forte Futebol já vendeu 20% dos seus direitos para investidores. Então, quando eles arrecadarem, digamos que eles arrecadem um bilhão de reais para os clubes do Forte que estão na Série A, 20% e 200 milhões vão para o investidor, 800 milhões vão para os clubes. Então, a tendência é que eles arrecadem um valor igual ou menor, só que eles pedem 20%. Então, abriu-se um gap entre Libra e Forte Futebol União que é preocupante para torcedores do Fluminense, do Internacional, do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro. São os principais clubes que estão desse lado dessa disputa. E agora é um clima de briga, é um clima de guerra. Havia uma possibilidade de negociação, de unificação, de pacificação. A pacificação não veio. Então, agora, os clubes do Forte vão descobrir, com o mercado de mídia, vendendo os seus direitos, se eles fizeram a melhor opção em vender os seus 20% para os investidores antes de fazer a venda dos direitos de fato. No lado prático de quem quer ver jogo de futebol na televisão, se cada liga fechar uma empresa, aí vale o mandante. Exatamente. Os clubes que estão na Libra, eles vão passar na Globo. TV aberta, fechada, pay-per-view. Sempre lembrando que essa negociação ainda não acabou. Quando jogarem entre si e quando jogarem em casa com os clubes da outra Libra. Perfeitamente. Já os outros clubes, a gente não sabe para quem que eles vão vender. Eles podem vender para a Globo, podem vender para alguma concorrente, podem vender para outra empresa. Nesse caso, eles vão ter os jogos de mandante. E aí, assim, o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, quando jogar fora, vai passar nessa outra empresa que a gente não sabe quem é. Que pode ser a Globo, mas pode ser outra. Então, assim, eu diria que para o consumidor de futebol, para o torcedor que só quer saber onde vai passar o jogo, está complicado. Está complicado para quem quer ver jogo, está complicado para quem quer o campeonato organizado. Se não se avançar, se não se passar da fase dos direitos de transmissão, não se vai chegar na questão da organização do campeonato. Inclusive, ouvindo o Capelo e ouvindo essa quase que não resolvível a situação das duas ligas, eu não consigo nem chamá-las de ligas. Elas são birôs, elas são hubs de venda de direitos. São os novos clubes dos 13. São os novos clubes dos 13. E não... Fazendo esse papel. E não o conjunto de clubes que se reúnem para organizar competições de alto nível que tem o investimento a partir da venda de direitos. Não é isso. Basicamente, é quanto é que custa para eu aparecer na televisão, no pay-per-view, no streaming. E gramado, tabela, calendário... Arbitragem. Arbitragem. Profissionalização de arbitragem. Venda de modelo de negócios para, inclusive, capitalização de clubes. Não existe. Não existe. Não existe. Então, eu acho que essa ruptura tende a ser um negócio muito problemático com o futebol brasileiro em meio de prazo. O Capelo, acho que foi, e não na última, numa das últimas participações aqui, que você estava acreditando que as negociações tinham tomado o rumo da unidade. Você vê um caminho de volta agora ou essa bifurcação que se abriu não tem mais jeito? Acho improvável, Barreto. Mas a gente está fazendo futurologia aqui porque, a partir desse ponto, pode acontecer tudo ou nada. O que estava indicando que haveria uma unificação era o fato de que Libra e Forte Barra União estavam negociando. Eles tinham uma lista de uns cinco ou seis elementos de divergência como é que se calcula audiência, como é que se distribuiu dinheiro, qual vai ser a fórmula, mínimo garantido para cada clube. E essas questões estavam praticamente todas resolvidas, faltando só discutir mínimo garantido. Porque, do lado da Libra, os clubes da Libra diziam a gente quer ter um mínimo garantido por clube que garanta que, a partir de 2025, todos os clubes ganhem pelo menos o que eles tinham em 2023 corrigido. E o Forte Futebol União, dizendo não, de jeito nenhum, porque o Flamengo já está muito à frente, o Grêmio já está muito à frente, o Corinthians está muito à frente, esses três clubes têm mínimos garantidos que são bem relevantes. A gente não quer que esses clubes tenham nenhum tipo de privilégio. Tinha parado aí, Barreto. E, como faltava só esse elemento, parecia que os clubes conseguiriam, em algum momento, chegar a essa conclusão. Essa reunião de quarta-feira, por isso que eu digo que ela é muito decisiva, ela vira essa história do avesso e ela coloca numa outra direção, porque todas essas negociações que vinham acontecendo são praticamente descartadas e agora é um cenário, que eu diria, de guerra, de enfrentamento, talvez para ser um pouco menos dramático. Por quê? Os clubes do Forte vão ao mercado vender os seus direitos. Se eles venderem por igual ou mais do que a Libra, eles vão se sentir vitoriosos, vai estar tudo certo, cada um recebe o valor que está esperando e talvez eles se juntem para fazer a organização do campeonato. Se eles não conseguiriam o valor que seja minimamente equiparável ao da Libra, aí todo o discurso que eles tinham de equilibrar as cotas, de aproximar a distância do Flamengo para o Fluminense para pegar uma polarização que foi muito frequente, muito clara nessa divisão, pode ser que alguém mude de ideia. Pode ser que o investidor mude de ideia. Enfim, tudo pode acontecer daqui em diante. É um cenário que é bastante complexo, mas que hoje, pelo menos, com todas as informações de bastidor que a gente tem, que eu estou expondo aqui, está assim. O que vai ser daqui para frente? Só Deus sabe, Barreto. Rodrigo Capello, muito obrigado pela participação no Redação Esporte V de hoje. Obrigado. Obrigado.